Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje vou mostrar para vocês este motorhome, uma van muito completa, realmente muito bonita, bem cuidada, motorhome top, pronto para viajar. Um preço também bem bacana para você que busca um motorhome numa van, tá bom? E se você chegou agora e ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no canal, deixe um like nos vídeos, também é muito importante aqui para o nosso trabalho, tá legal? E aí está uma van que está pronta para viajar. É uma Fiat Ducato 2010-2011, 220 mil km rodados. Você pode dirigir este veículo com a CNH-B, a mesma de carro de passeio, né, que é muito interessante. Já está documentado para motorhome para quatro passageiros, tá legal? Isso aí pessoal, ele já está pronto para viajar. Também conta com sistema de placas solares, como você vê aí na parte de cima, né, então tem as placas solares para você ter energia dentro dessa casa sobre rodas, hein pessoal? Então, isso também é um fator bem interessante. Você que quer autonomia, busca, né, viajar sem se preocupar com este veículo. O sistema aí, 12 volts também de iluminação, que ajuda a não gastar tanta energia, né, com certeza é muito útil, né? O veículo está realmente muito bonito, como você vê a parte interna, a cozinha já fica logo na entrada do veículo, fogão com forno, né, e tem os armários aéreos e depois o banheiro também, já tem um banheirinho também neste veículo. Nessa casinha aí, que está muito bem montada, bem bonito mesmo, o veículo aí mais compacto, motor a diesel, tração na traseira. É rodado simples, Fiat Ducato, ano 2005. Bancada de madeira, laqueada, né, com pia e cuba americana de aço inox com torneiro gourmet e acessórios. Armários para temperos, gaveteiros, para talheres e diversos utensílios. Fiz o fogão a gás, né, que a gente viu duas bocas com forno da Venax, um frigobar da Mid, de 220 volts, de 120 litros. Tem clarabóia com tela também, ventilador e exaustor, uma clarabóia bem completa. Mesa rebatível, externa para refeições, se você quiser fazer refeições na parte de fora do veículo. Está muito bonito, né, as cores também. O pessoal fez a montagem um pouco diferente. Tem esse banco que o pessoal fez aqui na frente, que também se transforma em uma cama. Muito legal essa ideia. Tem também os armários aéreos, bem em cima, então, dessa parte do sofá. A iluminação muito bonita desse veículo. E também o teto com acabamento de madeira, o forro, né, que ficou bem interessante. Uma visão mais ampla, para você ter uma ideia melhor, né, dos acabamentos, do banheiro também, que fica logo à frente da cozinha. Um banheiro aí com chuveiro bem completo também, tá legal? Box para banho com chuveiro, né, o chuveiro tem água quente, é monocomando, com altura e ângulos ajustáveis, né, que é aquele chuveiro que o pessoal usa bastante nos motorhomes. Porta desse banheiro é de correr, de PVC, deck de eucalipto laqueado. Também tem no fundo ali do banheiro, né, o vaso sanitário, então, é um porta-pote de 20 litros. Tem exaustor nesse carro, nesse banheiro também. Muito bonito, né, uma montagem bem feitinha. Lá no fundo o pessoal colocou bem abaixo da cama o frigobar, né, que havia mencionado para vocês. E também um climatizador bem no centro da cama, nessa parte de trás do veículo. E aqui na frente eles fizeram esse exaustor que havia mencionado para vocês, para cozinha, banheiro, então já fizeram bem no centro. Um detalhe melhor da cuba, uma cuba bem grande dessa cozinha, o tampo de madeira laqueado, né, que eu já falei para vocês também. Uma cozinha bem bonita, motorhome bem feitinho, né, tem água potável de 250 litros, uma caixa. Tem outra caixa de esgotos também de 80 litros, é chuveiro e cozinha, né. Tubulação em PVC flexível, bomba de água também, ducha higiênica na entrada lateral para lavar os pés ou tomar banho depois da praia. Aquecedor de passagem da Lorenzete, né, para então você ter água quente no veículo. Botijão P13 deste motorhome, botijão bem grande também, que o pessoal deixou lá atrás na tulha. Um detalhe para você mais próximo, então, do quarto, nessa parte de trás do veículo, né, um quarto bem bacana, padrão, que o pessoal usa bastante esse modelo nos motorhomes e também abaixo, o pessoal já usou esse espaço, que falo da garagem, né, dessa tulha, para colocar também o frigobar. Bem bacana, a montagem bonita, as cores, combinando, acabamento muito bem feito deste veículo. Um ângulo agora de trás dessa cama até a frente do veículo, bastante armário aéreo nessa lateral direita. Gostei bastante desse modelo, o veículo bem completinho, né, que já está aí preparado, tudo certinho para você pegar a estrada. Um valor mais acessível e o contato do proprietário eu vou deixar aqui embaixo, se você também gostou do veículo, quiser negociar com ele, né, já vou deixar o contato, você pode falar diretamente com o proprietário. Aí você já negocia com ele todas as condições para adquirir este veículo Fiat Ducato ano 2005. E o valor, então, que o proprietário está pedindo, já está na tela aí para você, R$ 180 mil é a pedida, tá bom? Esse é o valor para este motorhome, motorhome realmente bem bacana, muito bem feito, os espaços aí muito bem utilizados, né, acabamento também muito bom deste veículo. Espero que vocês tenham gostado também, já deixe nos comentários a sua opinião sobre o veículo e também sobre este valor sugerido aí pelo proprietário para este motorhome, tá bom? Lembrando que é uma Fiat Ducato, um veículo mais compacto, né, mas que está aí bem preparado com a placa solar para gerar energia. Aqui é uma placa solar grande, né, de 560 watts, é essa placa solar, então, você já tem aí o sistema todo pronto, tá bom? Um grande abraço aí para vocês, fique com Deus, tchau, tchau!